Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, vamos direto pra notícia Essa notícia aqui é sobre as placas de expansão de 1TB, vocês sabiam que vai existir isso? Vou deixar aqui a imagem na tela aqui do lado, sobre essa expansão de 1TB Esse é um armazenamento expansível, você vai poder adquirir a parte do seu Xbox Series X E já começa com 1TB, não tem menor não galera, não tem menor não Achei muito maneiro, achei muito interessante, acoplado ali ao videogame Tem um vídeo, vou deixar rolando aqui um vídeo também, de um cara instalando essa placa de expansão Ela é feita pela Seagate, tem 1TB Só que o lance é o seguinte, ela se encaixa na parte de trás, como estou vendo no vídeo aí Só que o lance é o seguinte galera, o videogame vai custar R$4,99, tá? R$2,99, R$4,99, R$3,99, vai custar por aí Isso é preço recomendado, não quer dizer que vai ser esse valor, mas vamos lá, vai chegar por aí Sabe quanto custa essa expansão de armazenamento do Xbox? Simplesmente, nada mais, nada menos, nada mais, nada menos do que vendido na... Bom, nos Estados Unidos mesmo Não, 219 euros Galera, 219 euros, o eu tá 6 e pouco Cara, é praticamente o preço de um videogame novo Pra você poder comprar uma expansão Armazenamento, expansão de armazenamento pro seu Xbox Não acho um valor muito exorbitante não Tudo bem que deve ser um produto caro, né? Porque ele não é um HD simples, não é um cartão também Podia ser um cartão só Ele é um produto ali, dá pra ver aqui na foto Vou deixar aqui pra vocês verem também algumas fotos Olha, é um produto da Seagate Ele é de... parece ser de aço, inox, sei lá Com um pedaço de metal ali, com um pedaço de plástico ali Um terabyte, você encaixa Parece ser um produto hardware resistente E veloz também Mas cara, é quase que o valor do videogame 299 o digital E ele custa 219 euros E 299 dólares Cara, é muito caro esse negócio Então assim, não sei realmente Quem vai comprar por esse preço A quem realmente tem muita grana Vamos esperar aqui abaixo Mas é uma expansãozinha sempre boa Ainda mais que os jogos estão... Que a galera tá falando aí que os jogos serão Simplesmente gigantes 70GB, 80GB, 60GB O básico vai ser isso daí Vamos aguardar então o lançamento Vamos ver quanto vai chegar essa expansão no Brasil Se lá fora vai custar 219 Aqui no Brasil vai chegar, sei lá 3.500 reais Talvez um pouco menos Porque é fácil de você importar Ela é leve E a galera ainda pode trazer na Muamba, né Se você não está na Muamba Um negócio desse Passa ali tranquilamente Traz logo 2, 3 E vende aqui por Mil reais 2 mil reais 3 mil reais Sei lá É fácil trazer também Vamos ver quanto vai chegar no Brasil Não vi nada anunciado ainda Se você já viu anunciado Bota aqui nos comentários Que eu quero dar uma olhada E de repente trago mais notícias aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Não esquece de deixar o seu like Deixe um comentário também aqui E não esquece de compartilhar com os amigos Um abraço Valeu As vezes sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.